A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Durante a segunda metade do século XX, a psicologia foi consumida com um único tópico, doença mental. E tudo caminhou razoavelmente bem. Atualmente, os psicólogos conseguem medir conceitos antes confusos, como depressão, esquizofrenia e alcoolismo, com precisão considerável. Agora já sabemos bastante sobre como esses transtornos se desenvolvem pela vida toda. Sabemos também sobre os seus aspectos genéticos, sua bioquímica e suas causas psicológicas. O melhor de tudo é que aprendemos a aliviá-los. Pela última contagem que fiz, entre as várias dezenas de doenças mentais importantes, 14 podem ser efetivamente tratadas. E duas delas curadas, com medicação e formas específicas de psicoterapia. Esse progresso, porém, teve um alto preço. Ao que parece, o alívio dos transtornos que tornam a vida miserável fez diminuir a preocupação com situações que fazem viver valer a pena. Mas as pessoas querem mais que apenas corrigir suas fraquezas. Querem vidas cheias de significado. E não somente um dia depois do outro até a morte. Amigo ouvinte, essas palavras lúcidas são de um psicólogo norte-americano que se chama Martin Seliman. O Dr. Martin é considerado um dos fundadores da chamada psicologia positiva. Ele nasceu em Nova York e formou-se inicialmente em filosofia no ano de 1964. Depois ele se voltou para o estudo da psicologia e concluiu o seu doutorado na Universidade da Pensilvânia por volta do ano de 1967. Dr. Martin Seliman é um reconhecido professor e pesquisador na área da psicologia. E vem ao longo desses anos desenvolvendo estudos muito importantes para uma compreensão mais ampla do que seja a proposta da psicologia. Em sentido muito amplo, nós podemos dizer que a psicologia positiva corresponde a um campo de estudo que examina, que investiga, os estados de saúde, a felicidade, a força de caráter, o otimismo e tantos outros temas. O livro que temos aqui em nossas mãos se chama Felicidade Autêntica. O autor, naturalmente, é o professor Martin Seliman. O subtítulo já diz muita coisa. Usando a psicologia positiva para a realização permanente. Agora, com a psicologia positiva, a psicologia, além de se voltar para os aspectos patológicos, doentios, além de se tornar uma área de estudos que toma como objeto de investigação a doença mental, aquilo que há de negativo, entre aspas, no ser humano, os seus aspectos não funcionais, além disso, a psicologia também tem se voltado para o que há de positivo, o que há de saudável no ser humano. E isso nós não podemos perder de vista. É por esta razão, amigo ouvinte, que nós escolhemos este livro. Um livro que vai falar do processo de construção da felicidade, ou, se preferir, do bem-estar subjetivo. Quais são os caminhos que o ser humano pode percorrer? Quais são as estratégias, as habilidades, as conquistas que ele precisa realizar para experimentar um pouco mais a alegria de viver? Todos nós temos sido desafiados por inúmeros problemas. É da condição humana lidarmos com os problemas, com os desafios, as dores, os reveses, as perdas que são sempre dolorosas. Tudo isso faz parte da vida. Mas como nós podemos cultivar hábitos saudáveis? E como é que nós podemos, ao mesmo tempo, desenvolver recursos que possuímos para encontrarmos um pouco mais a alegria de viver? Esta pergunta não fazia parte do contexto dos estudos psicológicos. Era como se a mente do psicólogo clínico e dos teóricos da personalidade, Porque, na base de uma abordagem clínica em psicologia, nós temos uma teoria da personalidade e, muitas vezes, também uma teoria do desenvolvimento humano, sustentando as abordagens e as intervenções clínicas no terreno das psicoterapias. Não se fazia essa pergunta, como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso dar a minha vida mais sentido, mais propósito? Como que eu faço isso? Não eram questões que dissessem respeito ao campo de investigação da psicologia. E já na condição de presidente da Associação Americana de Psicologia, a chamada APA, na sigla em língua inglesa, O Dr. Martin Seliman vai dizer com muita coragem algo que passou a dar à psicologia um outro rumo. Ele diz assim, Mas era preciso mesmo erguer uma voz e dizer aos norte-americanos, de certo modo aos europeus também, Isso vai chegar ao Brasil oportunamente, que a psicologia se desviara? A psicologia, ele prossegue, não é apenas o estudo da fraqueza e do dano, mas também o estudo da qualidade e da virtude. É preciso muita bagagem e muita coragem para dizer isso. E como presidente de uma das mais importantes associações de psicologia no mundo, Tratar, ele prossegue, não significa apenas consertar o que está com defeito, Mas também cultivar o que temos de melhor. É uma mudança de enfoque, não é certamente, amigo ouvinte, negar a patologia, a doença mental. Como se dissessemos assim, não, na verdade, não existem neuróticos, não existem histéricos, depressivos, fóbicos, não é isso. Não significa deixar de olhar para a doença mental, para o desequilíbrio, para os transtornos psicológicos. É não olhar apenas, é entender, como ele diz, não significa apenas consertar o que está com defeito, Mas também cultivar o que temos de melhor. Então, a psicologia positiva, ela nasce dentro desse espírito, e que combina com outros movimentos que tentam, na psicologia e em outras áreas do conhecimento, Resgatar as potencialidades do ser humano. Vamos repetir isso, amigo ouvinte, porque isso é muito importante. Potencializar as qualidades humanas, essa foi a missão esquecida da psicologia. Nós mergulhamos no porão dos transtornos mentais, psicológicos, tentamos devassar esse mundo subterrâneo, muitas vezes, Mas, deixamos de enxergar a luz que vem do alto, digamos assim, uma luz que brilha para além da patologia. No fundo, é como se nós começássemos a entender que existe uma sede, uma sede de saber mais sobre o que há de bom nas pessoas. O que tem de bom no ser humano? O ser humano tem problemas psicológicos, tem um processo compulsivo, muitas vezes, o ser humano tem suas mágoas, suas feridas, suas dores emocionais, feridas infantis, que precisam ser curadas. Todos temos um pouco isso. Mas o que cura isso, nem sempre, é o aprofundamento da compreensão disso. De algum modo, é como se nós dissessemos assim, chega de toda essa negatividade em relação às pessoas. Nós queremos saber, além da patologia, o que há de bom no ser humano? Quais são seus recursos, suas potencialidades, seus talentos, suas habilidades? E os estudos têm mostrado, no campo da psicologia positiva, que quanto mais nós cultivamos afetos positivos, emoções positivas, quanto mais descobrimos nossos talentos, potencialidades e recursos, damos à nossa vida mais sentido, mais propósito e mais força e mais resiliência para lidarmos com as feridas emocionais, com os traumas e com muitos problemas psicológicos. É o mesmo que dizer que a patologia ou a negatividade é parte da humanidade, mas é apenas uma parte. Então, a psicologia positiva, ao lado de muitas outras contribuições mais recentes, que também se voltam para o estudo e o emprego das potencialidades humanas, é oferecer uma perspectiva diferente, um olhar para o outro lado. Qual é o outro lado? O aspecto bom, o aspecto forte, o aspecto positivo, no ser humano, nos ambientes, nos contextos de vida. E como cultivar isso e sustentar esses recursos, essas qualidades e assim por diante. Estamos apresentando o programa Café Literário. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos conversando a respeito do livro Felicidade Autêntica, do doutor Martin Seliman. Quando nós lemos lá no início um pedacinho do prefácio da obra, nós comentamos então, é que de fato, como afirma o doutor Seliman, a psicologia avançou muito. Certamente, a psiquiatria avançou muito também. Mas ele faz uma denúncia aqui, muito importante. Esse progresso, porém, teve um alto preço. E ele tenta provar isso dizendo, ao que parece, o alívio dos transtornos que tornam a vida miserável, fez diminuir a preocupação com situações que fazem viver valer a pena. Vamos olhar para isso. Veja como é importante isso, amigo ouvinte. Sim, é verdade que a psicologia avançou muito, que a psiquiatria avançou muito, que a psicopatologia, em resumo, avançou muito, que é o estudo da doença mental. E isso trouxe alívio, sem dúvida. E que bom, que bom que nós temos intervenções clínicas. Mas o que parece é que, por outro lado, diminuiu a preocupação com situações que fazem viver valer a pena. Será que é isso mesmo? É verdade, amigo ouvinte. É como se as pessoas desejassem mais que apenas corrigir suas fraquezas. É mais do que isso. Então, se por um lado, os estudos no campo da doença mental avançaram, cresceram, e vamos repetir, isso é altamente positivo, mas também parece, por outro lado, que diminuiu o interesse, a preocupação com todo um conjunto de fatores e de situações que podem tornar a nossa vida aquela vida que eu olho para ela e digo assim, essa é a vida que vale a pena ser vivida, com seus desafios e dores, e ao mesmo tempo, com propósito, com significado, com realizações. Essa mudança de foco é recente no campo da psicologia clínica e a psicologia positiva, tem contribuído nesse sentido, como já falamos, ao lado de outras abordagens. E ao longo de 14 capítulos, o nosso autor vai desenvolver essas ideias. Na primeira parte, ele faz um amplo estudo da emoção positiva, com sete capítulos, ao longo dos quais ele vai abordar vários temas. Um deles é bem interessante. Como a psicologia perdeu o caminho e eu achei. Pode parecer uma certa arrogância, mas o amigo ouvinte que resolver ler a obra vai perceber que não é, não. É a forma dele se referir aos desvios do pensamento psicológico. Sentimento positivo e caráter positivo. Por que se preocupar em ser feliz? Satisfação em relação ao passado. Esse é um capítulo extraordinário, onde o doutor Seliman, com base em vários estudos, ele mostra que a nossa infelicidade, não raras vezes, está associada a problemas não resolvidos com o nosso passado. É quando, então, ele vai falar da mágoa, do ressentimento e do perdão, que é a única forma de curar um passado de dor e de sofrimento. O otimismo em relação ao futuro e a felicidade no presente. É muito importante essa primeira parte da obra. E na segunda, ele fala, eu diria assim, da espinha dorsal da proposta da psicologia positiva, pelo menos na visão do doutor Martin Seliman. Parte 2. Força e virtude. Ele desenvolve aqui o conceito de forças de caráter e de virtudes. E na parte terceira da obra, ele reúne todos esses conceitos e aplica às várias áreas da nossa vida. Por isso, a parte 3 se chama Nas Moradas da Vida. Então, ele vai abordar, por exemplo, como aplicar os recursos, os conceitos, as propostas da psicologia positiva, primeiro no trabalho, depois ele vai falar nas relações afetivas, criando filhos e assim por diante. Vale a pena conhecer a obra Felicidade Autêntica, de Martin Seliman. E nesse estudo das virtudes e forças de caráter, o que o doutor Martin Seliman fez? Ele usou um raciocínio muito interessante. Se, por um lado, estudos na área da psicopatologia classificam todas as doenças mentais, será que temos, ou tínhamos até então, uma classificação dos aspectos positivos? Não, não tínhamos. Então, a contribuição, eu diria, original do doutor Martin Seliman, é que ele, então, fez um amplo estudo das virtudes. Vamos mapear todos os recursos do ser humano. Então, o que ele fez? Com o auxílio de uma equipe, ele leu Aristóteles e Platão, Tomás de Aquino, Santo Agostinho, as páginas do Velho Testamento, Talmud, Confúcio, Buda e muitas outras abordagens. Na verdade, ele diz que leu, com a equipe, uns 200 catálogos de virtudes. No todo. E ele teve uma grande surpresa. Quase todas essas tradições, que atravessaram 3 mil anos, e toda a face da Terra, endossavam seis virtudes. E aí foi quando ele começou, como falamos, a mapear tudo aquilo que há de bom no ser humano, ou tudo aquilo que o ser humano pode desenvolver para encontrar o bem-estar subjetivo, a alegria de viver. E são as chamadas virtudes. Ele concluiu que existem seis conjuntos de virtudes. E dentro de cada virtude, você tem as chamadas forças de caráter. As virtudes, elas apreendem a noção de bom caráter. E para cada virtude, nós podemos pensar em várias maneiras de alcançá-las. E o objetivo de desenvolver e medir, diz ele, nos leva a enfocar esses caminhos específicos. Então, para cada virtude, nós temos, então, os caminhos pelos quais nós vamos alcançar essas virtudes. E cada caminho desse é uma força de caráter. Então, como ele fez? Sabedoria e conhecimento é uma virtude. E quais são os caminhos para eu desenvolver isso? Ele vai dizer, criatividade, curiosidade, lucidez, gosto pela aprendizagem e perspectiva, que é a sabedoria. O que é isso? Vamos repetir. Se, por um lado, nós conseguimos, no campo da doença mental, mapear todos os tipos e subtipos de doenças mentais, o doutor Martin Seliman propõe um mapeamento das qualidades. O que há de bom no ser humano? O que é aquilo que, no ser humano, trabalhado, fortalecido, potencializado, vai lhe dar mais qualidade de vida, mais alegria, mais bem-estar subjetivo. São as virtudes e os caminhos para desenvolvermos isto, as forças de caráter. Então, os especialistas na área da psicologia, quando trabalham com seus clientes, não deixam de enxergar as doenças mentais, os desequilíbrios, os aspectos disfuncionais, da emoção, do comportamento, da cognição, mas vão trabalhar, além disso, especialmente, as virtudes e as forças de caráter. Uma outra virtude que ele analisa, a coragem, e quais são os caminhos, quer dizer, as forças de caráter para desenvolvermos a virtude chamada coragem. Ele vai falar da bravura, da persistência, da integridade, da vitalidade. Virtude e humanidade, qual a força de caráter? O amor, a bondade, a inteligência social. É preciso trabalharmos também uma virtude chamada temperança. E quais são os caminhos para isso? Perdão e misericórdia, humildade e modéstia, prudência e autorregulação, que é o controle de todo este processo. Será que o amigo ouvinte prestou muita atenção nisso? Olhe o tema, olhe, na verdade, quais os temas que hoje habitam a área da psicologia acadêmica, a psicologia positiva. Perdão, misericórdia, humildade, modéstia. Então, esses temas, hoje, têm merecido a atenção da pesquisa científica no campo da psicologia acadêmica. Uma outra virtude é a justiça. Então, é preciso trabalhar quais as forças de caráter, a cidadania, a imparcialidade, a liderança. E uma virtude muito importante que ele analisa é a transcendência. É quando, então, ele vai falar de uma área que é mais subjetiva, mais imponderável, digamos assim, que caminha para aspectos mais espirituais da vida e do ser humano. Então, na virtude transcendência, ele fala de forças como apreciação da beleza, gratidão, esperança, humor e espiritualidade. Então, você vê, amigo ouvinte, que a psicologia positiva não nega o aspecto da dimensão espiritual da vida, não no sentido religioso, no sentido mais existencial, espiritual da palavra. Essa que é a ideia. Então, é possível compreender que a psicologia tem uma visão completa, eu diria, ampla do ser humano. Então, querido ouvinte, fica aqui como uma pequena dica para a reflexão, para um estudo. É uma obra que pode ser considerada uma obra acadêmica e, ao mesmo tempo, ela é apresentada de uma forma simples, direta. O conteúdo é sério, merece, de fato, o nosso respeito, a nossa atenção. E é uma obra que nos interessa a todos, especialistas de várias áreas do conhecimento, pessoas que gostam de se aprofundar em livros que trazem uma mensagem positiva, de otimismo, de possibilidade de desenvolvimento de recursos e de potencialidades. Essa é a proposta do livro. Por isso, nos interessa a todos que temos esse foco. Fica aqui, então, essa pequena dica, felicidade autêntica, do doutor Martin Seliman. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos. E antes, queremos deixar os nossos contatos. Caso você queira enviar uma mensagem, nos sugerir algum livro, algum autor que combine ou que combinem com a proposta do programa, que você já conhece, já sabe qual é, nós certamente daremos a atenção merecida. Vamos lá. O nosso e-mail, caféliterario, arroba, rádioriodejaneiro.am.br E o nosso WhatsApp, 219-8815-1965 Votos de paz e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes